Já viram-te as palavras, Mateus Nunes, eleito homem do jogo. Pergunto-lhe, Mateus Nunes, também qual o segredo da exibição da equipa do Sporting, praticamente desde o primeiro minuto, num derby? O nosso segredo é trabalhar sempre da mesma maneira, não importa quem vai lá para dentro. Nós somos uma equipa muito unida e trabalhamos sempre da mesma forma. Acreditamos no processo, acreditamos nas ideias que o Mista nos passa para nós e acho que o nosso segredo é o trabalho e a união entre todos. Uma assistência, um golo, também um pulmão no meio-campo. Pergunto-lhe, este crescimento, a sustentado de Mateus Nunes, a que se deve? Acho que se deve à confiança que o Mio passa sempre do primeiro minuto, o Mista acredita muito em mim. Mas eu quero arrelaçar o trabalho de toda a equipa, porque sem eles nada disso seria possível. Fizemos o jogo muito completo aqui e acho que estamos justos para o merecedor da vitória. Aí está as palavras então de Mateus Nunes, eleito homem do jogo, médio do Sporting, que acabou então por ter uma assistência e um gol nesta partida. A equipa do Sporting sai daqui com quatro pontos de vantagem.